Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Nós esperamos como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Acabou de chegar, caiu de paraquedas, não sabe do que se trata, vai saber logo logo Já se inscreve no canal, fica meu convite para você, ou para você que assiste sempre a gente Mas ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ajuda bastante a gente aqui nesse trabalho que a gente faz Que é muito gostoso, aliás, diga-se de passagem Pois bem, convite feito, o assunto que a gente vai abordar hoje, que a gente vai falar hoje É sobre mediunidade versus karma, karma versus mediunidade O que é isso? Como é que isso funciona? Como é que se estrutura tudo isso? Pois bem, você sabe meu irmão? Você sabe minha irmã? Não sabe? Fica com a gente até o final então, que a gente promete dentro do nosso limitado conhecimento Discorrer sobre este assunto Eu vou começar falando que respeitamos todas as formas de entendimento sobre karma E sobre karma na mediunidade É um assunto muito extenso e que daria uma série de vídeos longuíssimos só sobre este tema Então a gente vai tentar sintetizar o máximo possível dentro do nosso pouco conhecimento dentro deste assunto Como nós acreditamos, como nós atuamos neste campo Para ficar mais claro Pois bem, o karma O que é o karma? Como é que funciona o karma? O karma é aquilo que em tese a gente tem que passar ou pagar São as nossas provações, as nossas expiações De vidas pretéritas Nesta vida Ou seja, é aquilo que a gente tem que pagar Aquilo que a gente deve Referente às nossas vidas anteriores Falei certo, Su? É, é isso mesmo São as nossas escolhas, né? Tudo que a gente escolheu Ou que a gente foi submetido A fazer Quando a gente fala de prova e expiação Prova é aquilo que a gente escolheu Passar nesta vida Para nos melhorarmos Expiação é o que nos foi imposto Passar nesta vida Para nos melhorarmos Falei certo, Su? Falou Às vezes eu me meto nesse negócio Mas quem manja é ela Nesse assunto Enfim E como é que Como é que nós Como é que nós umbandistas Vai reto ali Ou melhor, nesse caso Como é que o Renato Que estou falando por mim Como é que eu entendo Que funciona o karma Então, vamos imaginar Que em algum momento da sua vida Você vai perder um braço É, você escolheu Ou foi imposto Que você tinha que perder Você vai perder um braço Como uma forma De um resgate pretérito É, para a sua evolução Para a sua evolução Então, muita gente Gente, a gente A gente ouve falar Ou em conversa A pessoa fala assim Ah Isso aqui é meu karma Ah, então eu tenho que aceitar Passivamente o meu karma Porque não tenho o que fazer Eu não tenho escolha Enfim Não tem Outra possibilidade Nós entendemos Que tem sim Possibilidade Claro que tem Então, voltando ao nosso exemplo Você combinou Ou te foi imposto Que você vai perder um braço Mas aí você No decorrer da tua vida Você trabalhou tanto para o bem Fez tanta caridade Ajudou tanto o próximo Trabalhou tanto Em prol da humanidade Da tua comunidade O que quer que seja Você fez o bem Entenda que fazer o bem Não é só fazer o bem Aos seus Ou assim Ah, eu não faço mal Não, isso é ser neutro Você está de fato fazendo o bem Você está ajudando Contribuindo Você não agrega em nada Não fazendo o bem Sendo neutro Ah, mas eu também não faço mal Não faço mal para ninguém Mas também não faz o bem O que você está agregando? Nada Grande coisa Enfim E aí você trabalha tanto para o bem Que na hora O astral ele vê tanto isso E fala Poxa, ele está dando tanto auxílio Lá na terra Que ao invés de perder o braço Quando chega aquele momento Você perde a unha Você perde o cotoco do dedo Você percebe a diferença? O quanto é forte isso? É, por isso que assim Tem uma frase Que muita gente fala Inclusive eu também falo Às vezes Que assim Ah, o que tiver que acontecer Vai acontecer e ponto final Não é bem assim, né? A gente não pode aceitar As circunstâncias Sem a gente lutar e ir atrás Então realmente pode O que tiver que acontecer Vai acontecer Tem traços na nossa vida Que nem o destino Ah, isso é destino Tinha que acontecer Então tem passos na nossa vida Que a gente vai ter que passar Nós somos obrigados a passar Mas aí é que tá Pode ser que seja mais leve Ou mais pesado Quer ver um outro exemplo Sua fala de uma pessoa Que vai virar paraplégica Por exemplo É, então exatamente Então uma pessoa Que escolheu Ou foi imposta Que ela ia sofrer um acidente E ia ficar paraplégica É Mas aí ela faz tanto bem Ela ajuda tanto Ela trabalha em prol da humanidade Tanto Ela consegue superar Aquilo que ela veio Para evoluir Para a evolução dela Ela conseguiu superar Então para que Que ela vai precisar Passar por isso Para que ela vai precisar Ser paraplégica Mas assim Aquilo é um marco Na vida dela Então ela vai precisar Sofrer um acidente Naquele dia Né Então aquilo vai acontecer Vai acontecer Mas o O fato Que seria Ficar para lá Não acontece Não acontece Ela vai passar Por uma Por aquele fato Mais leve Né Então aquilo Acontece realmente Então assim O que a gente tá aqui Tentando falar É que não A gente não pode aceitar As coisas Ah, isso tem que ser assim Ponto, acabou Eu tenho que passar por isso E vamos que vamos A aceitação É já um Um grande passo A gente aceitar A prova E a expiação Que a gente tem que passar Mas a gente tem que lutar Para a gente se melhorar Né E para tentar Fazer com que essa prova Seja mais leve Essa carga Seja mais leve E sempre nos melhorar Você quer ver um exemplo? Tem um grande amigo meu Um irmãozão meu Nossa Tem um carinho Para essa pessoa Não tem preço E ele passou Por um tipo de câncer Muito invasivo Muito pesado E E ele superou E ele passou E vira e mexe Quando a gente conversa Ele sempre me lembra Ele fala Para mim Ele fala Renato Eu tenho uma marca No peito Que é por onde Passava o remédio Ele falou Eu tenho uma marca No peito Que me lembra Que eu tenho que ser Feliz todos os dias Olha o quanto é forte isso Então você vê A lição de vida dele Ele realmente passou Por essa situação Muito difícil Muita gente luta Por várias doenças Seja câncer Depressão também Que é o mal do século Que é uma doença Seríssima E a pessoa conseguiu Sair dessa Só para fazer um parênto Gente Depressão é muito sério É muito 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 sério Respeite É uma doença Da alma Que ninguém vê Tem gente que fala Dá um tanque de roupa Para lavar Não É muito sério E tem sim um olhar Um bandista Espírita Em cima disso A gente pode discorrer Um dia sobre isso Sobre depressão Mas enfim Quando a gente fala Na questão do câncer Percebe que ele Ele saiu disso Fortalecido Evoluído Ele teve o merecimento De se curar Conseguiu curar Aí quer dizer Vamos ver depois Da cura Como que ele fica E ele se tornou Uma pessoa Melhor do que ele era Isso não acontece Isso É E ele tem Essa gratidão Todos os dias Que ele fala Eu preciso ser feliz E para a gente ser feliz Não adianta eu ser feliz E prejudicar o outro Então às vezes A doença volta Pelo fato da pessoa Não ter aprendido A lição Ela teve o merecimento Ali na hora Ela teve fé Conseguiu Mas aí ela volta A maltratar A ser ruim Aí ela se cura E fala assim Não me curei Porque eu sou bom demais Me curei Porque eu sou o cara Eu sou melhor Do que todo mundo Não adianta nada Não adianta nada Depois volta tudo E assim Tudo isso Cabe o que? A gente entender Que sem a nossa reforma íntima Nada muda É claro também Que isso não é regra Então a pessoa teve câncer Curou Aí voltou o câncer Porque ela é ruim Não Nada que a gente está falando É regra Tá? Pelo amor de Deus Não acho que não Às vezes a pessoa Tem que passar por aquilo Novamente Mas não porque ela é ruim Ela não aprendeu com isso Pelo amor de Deus Claro Óbvio E Quer discorrer mais sobre isso Ou posso levar pra Não Acho que Legal E aonde que isso entra Onde que o karma Entra na mediunidade Eu vou falar da mediunidade De umbanda Que é uma mediunidade Mais ostensível Uma mediunidade Que é a base da religião Que é a incorporação Muita gente Das duas Ou o pessoal enxerga O médium umbandista Como um ser evoluído Demais Nossa Olha Ou enxerga assim Ah Também Deve ter tanta coisa Pra pagar aí Que Virou médium Pois bem O que a gente entende De mediunidade Na umbanda É É um dom Que nos é oferecido Para que a gente Possa sim Melhorar Referente A Falhas Ocorridas Em vidas anteriores Então Esse dom Muitas vezes De novo Não é regra Mas muitas vezes O médium umbandista O médium da série É sim Uma pessoa que carrega N provas kármicas Para passar nessa vida Isso não é um prêmio Isso não é um prêmio Você não é um médium umbandista Então isso é um prêmio Não Você não é mais evoluído Do que o outro Porque você é um médium umbandista Não Pelo contrário Isso demanda do médium umbandista Mais trabalho Mais dedicação Mais respeito Mais humildade E mais responsabilidade E muito mais responsabilidade Porque eu não estou lidando Só com a minha vida Estou lidando com a vida De uma comunidade De todos aqueles Que estão Ao nosso redor Então sim Deus é tão bom Que ele prepara Você Para passar Tudo aquilo que você tem Que passar Amparado por entidades Por orixás Pelos teus guias Que vão te direcionar No caminho Que você deve Percorrer Cabe a você Entender ou não Tem o livre-arbítrio A gente cansa De ver pessoas Ainda fala Que quanto mais ostensiva A mediunidade Quanto mais Como é que é a palavra Que eu posso usar Quanto mais forte A mediunidade Maior é aquela prova Kármica E a gente vê pessoas Que Tem uma mediunidade Lindíssima E não estão nem aí Para trabalhar Mas nem aí Sabe que tem Sabe que precisa Mas prefere Fazer qualquer outra coisa Respeitamos Isso é o livre-arbítrio Da pessoa Mas o que a gente Quer colocar com tudo isso O karma Ele existe? Existe Eu tenho que aceitar Ele passivamente? Não Trabalhe Se dedique Se esforce Se empenhe Em fazer o bem Ou você Escolhe adiar Essa prova Em algum momento Você vai precisar Nascer Renascer 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 Até você conseguir Usar Passar por essa prova Por essa missão Por essa missão Então veja Quando você Escolhe Ser um médium Umbandista Quando você escolhe Trabalhar nessa seara Muito provavelmente Esse chamado Tem a ver sim Com uma prova Kármica sua Só que cada vez Que você se empenha Cada vez que você Trabalha Cada vez que a tua Entidade se manifesta Em você É um jeitinho De você Ir Sabe Depositando Um dinheiro Lá no cheque especial Das suas vidas passadas Que ficou em aberto Então assim Tem ligação Mas não existe Aceitar Passivamente Existe Ter resiliência Em cima Do assunto E resiliência É diferente De passividade Você Aceitar Abraçar E trabalhar Né Então A cada um Como é que é a frase? A cada um As suas obras Uma coisa assim Não tem Uma frase dessa? Não sei Tem uma frase dessa Então cabe a nós Médiuns umbandistas Nos dedicarmos Entendermos Que Ninguém é obrigado a nada A gente já viu também Gente falando assim Lá no terreiro Ah, mas É meu karma, né? Eu tenho que fazer Não tem escolha Não, claro que você tem escolha Você pode não fazer Tá na tua mão Não enxergue isso também, meu irmão Como assim? Nossa Como eu sofro Porque você vê É minha prova É meu karma Eu tenho que fazer isso Não Não sente no banquinho Do coitado O médium bandista Você não é coitado Aliás Ninguém nessa vida É coitado Ninguém nessa vida É coitado Nenhum mendigo Que tá lá na esquina A Deus dará Ele também não é coitado Tá, não Ninguém é coitado Não Não sofra por isso Nossa Como eu sofro As pessoas não param De me pedir ajuda O dia todo Ô Pelo amor de Deus Vamos despertar pra vida Se você optou Ser um médium bandista Se você quis Ou se você tem essa prova Essa missão Essa expiação Esse karma Trabalhe com seriedade Trabalhe com resiliência Trabalhe serenamente E trabalhe no silêncio Ninguém tem que saber Quem você ajudou Deixou de ajudar Ninguém Não fique para os outros Sofrendo Como olha Nossa Eu faço tanto bem Pra todo mundo Por favor Quando você faz isso O teu benefício Você já quis Aqui em terra Você não quis Ter o benefício Lá no astral Qualquer dia A gente fala Sobre isso também Falei certo né Su Eu pergunto Que é ela que sabe As coisas Tá gente E Então Seja você Médium bandista Um exemplo Pra vida Seja você Médium bandista Um exemplo Pra comunidade Para os demais Um exemplo De pessoa boa Um exemplo De pessoa Que se dedica A ajudar Um exemplo De pessoa Que se dedica A caridade É a melhor forma De você Cumprir a sua missão E trabalhe Incorpore Viva Deixa teu caboclo Chegar Deixa teu preto velho Chegar Deixa teu exu Chegar Trabalhe Não seja um bandista Não praticante Não resolve nada Certo meus irmãos O karma Tá aqui No fundo No fundo Pra fazer a gente Evoluir Pra fazer a gente Crescer Como seres humanos E a gente Constantemente Tem O tempo todo A gente tem A ajuda Do plano Do plano espiritual Do plano espiritual As vezes Eles falam Com a gente Mas a gente Não ouve As vezes Eles falam No megafone No nosso ouvido E a gente Não ouve É verdade É verdade Olha Olha Gente Sobre esse assunto Tem muito Mas muito Mais coisa Pra falar E a gente Promete Que a gente Volta ainda A falar Sobre Sobre karma Dando outros exemplos Outras situações E outros Entendimentos Sobre karma Mas você Tá aqui Até agora Ficou até o final Assistindo Deixa no comentário Pra gente O que você acha O que você pensa Como é que você Enxerga Essa situação Os recados De praxe Tá Lá na descrição Do vídeo Tem link Pra todo lugar O terreiro Que a gente Frequenta Nosso instagram Nosso facebook O nosso e-mail Tá Deixa lá Um recado Pra gente Chama a gente Curte nossa página Vê a gente Lá no instagram Tamo sempre Por aí Ok Meus irmãos Estão aqui Até agora Meu axé Meu saravá Meu muito 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 obrigado Su Obrigada gente E siga Sempre a sua intuição Fundamental Um grande abraço Meus irmãos Tchau